Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. O Ministério da Justiça prorrogou por mais 20 dias a presença da Força Nacional no Espírito Santo para auxiliar no policiamento. O Estado enfrenta uma paralisação de policiais militares. O Rio de Janeiro também recebeu reforço da Força Nacional. 9 mil homens da Marinha e do Exército vão atuar no patrulhamento dos principais bairros e rodovias do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, as tropas federais estarão em parte da região metropolitana por nove dias, mas a operação poderá ser ampliada. A Comissão Especial da Reforma da Previdência realiza audiência pública na Câmara dos Deputados. Mais cedo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi ouvido pelos parlamentares. Padilha disse que a proposta de emenda à Constituição, que reforma a Previdência Social, deve ser aprovada pelo Congresso Nacional ainda neste semestre. O Brasil precisa se adequar às melhores práticas internacionais, como estabelecer uma idade mínima para se aposentar. Esta foi uma das mensagens do secretário de Previdência Social na Comissão Especial que discute a reforma na Câmara. Segundo Marcelo Caetano, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem esta regra proposta agora com a reforma. O secretário ainda apresentou outro problema, as contas do sistema. Caso a reforma não seja aprovada, o déficit vai aumentar. O gasto do INSS com proporção do PIB, ele está flutuando aí na faixa de 8%. Com o processo de envelhecimento populacional no ritmo que a gente vê, quer dizer, esse gasto vai subir. Claro que não é de um dia para o outro, isso daí leva um tempo. Mas vai subir para 17, 18% do PIB daqui a quatro décadas, mais ou menos. O ministro-chefe da Casa Civil também falou aos deputados. Disse que o saldo negativo nas contas da Previdência Social foi de 227 bilhões de reais no ano passado. Valor quatro vezes maior do que o orçamento da cidade de São Paulo, a mais rica do país. Eliseu Padilha afirmou ainda que a reforma respeita os direitos adquiridos e que deve ser aprovada ainda neste semestre. Nós queremos fazer com que ela seja bastante debatida, mas nós queremos ter ela em maio sendo submetida ao voto. Nós queremos ver se conseguimos aprovar no primeiro semestre na Câmara e no Senado. A comissão especial ainda tem em seu cronograma pelo menos sete audiências públicas e um seminário internacional para discutir a reforma da Previdência. Nesta terça-feira também foram aprovados 62 requerimentos para ouvir os mais diferentes segmentos da sociedade. No Palácio do Planalto, em evento com produtores rurais, o presidente Michel Temer defendeu que se a reforma não for feita agora, as próximas gerações vão ser prejudicadas. O déficit da Previdência neste ano foi cerca de 149 bilhões de reais, senador Eunício. E no ano que vem poderá vir a quase 200 bilhões de reais. É que nós nos acostumamos com esse bilhão, achamos que não é nada, mas é um desastre para a economia nacional, como tem sido um desastre para os estados brasileiros. Vejam os estados que hoje passam uma dificuldade extraordinária, basicamente em função da Previdência Social. A significar, portanto, que mais adiante o prejudicado não será apenas o aposentado, será aquele que hoje tem o financiamento estudantil, aquele que tem as benesses do governo para fins sociais, porque estes jovens talvez não tenham como continuar nos trabalhos que fazem se o país for a bancarrota, for a falência. Em 2016, a área portuária brasileira movimentou quase um trilhão de toneladas em mercadorias. Os dados do setor foram divulgados hoje em São Paulo. Setor estratégico e fundamental para os negócios e a economia do país, os portos e o transporte aquaviário tiveram as atividades detalhadas durante a apresentação do relatório de desempenho do setor no ano passado. Em 2016, os portos brasileiros movimentaram quase um trilhão de toneladas em mercadorias. Foram 628 milhões de toneladas em granéis sólidos, como soja, milho e açúcar. 218 milhões em granéis líquidos, como petróleo e combustíveis, e mais de 100 milhões de toneladas em contêineres. Tudo isso em quase 55 mil atracações. Em contêineres como estes, que boa parte das mercadorias brasileiras segue para outros países. 90% dos produtos do nosso comércio exterior passam pelos portos. Por isso, a divulgação do relatório aquaviário não é importante apenas para tornar públicos números e as atividades do setor. Mas, principalmente, para que as empresas que utilizam os serviços portuários possam planejar investimentos e, assim, aumentar as chances de crescer com menos percalços. Números que estavam, às vezes, distorcidos por causa de cada porto reportava de uma maneira diferente. Acho que a Antac hoje está com números confiáveis e que a gente pode contar para fazer projetos. Projetos de desenvolvimento, de evolução de cargas. Segundo o diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, poucos países no mundo divulgam essas informações com tanta agilidade quanto o Brasil. Esse trabalho que a Antac faz, de excelência, com o corpo técnico da Antac, de ter uma estatística, ela é uma das primeiras que são divulgadas do ano anterior, posso dizer, praticamente no mundo inteiro. Entre as ações do governo federal para dar mais eficiência aos portos brasileiros está a concessão de terminais à iniciativa privada. Na área específica de portos, nós já realizamos duas renovações antecipadas, o TECON, que é o terminal de contêineres do Porto de Salvador, o terminal de fertilizante lá do Porto de Paranaguá, o FOSPAR, com investimentos previstos para autorizados de R$ 850 milhões, geração de mil empregos diretos. Maurício Quintela Lessa citou também os investimentos do governo federal na melhora da infraestrutura dos portos. Nós chegamos a um orçamento, nós temos uma lua de quase R$ 1 bilhão para investimentos na infraestrutura portuária. Os investimentos dos portos brasileiros estão sendo retomados. Só esse ano nós assinamos contratos no valor de R$ 800 milhões para as dragagens dos portos de Santos. Assinamos a ordem de serviço semana passada, em São Paulo, Itajaí, em Santa Catarina, e Paranaguá, no Paraná. Já estamos dragando o Porto de Vitória. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Ou amanhã às 9 da manhã na primeira edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto